Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu não sou um relis mortal. Eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Ter, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. O diabo em pessoa fará sua primeira aparição na televisão num furo sensacional e exclusivo de nossa repórter Raquel Brackmann. O príncipe das trevas mandou a sua própria igreja na Terra. Está me procurando? Sim, senhor. O senhor está no céu. Me chama de você. Viva a pula! Viva! Todos os grandes tiveram a ajuda de seus guias. Eu quero ser esse guia. Você saiu de onde? Da C.K. Raquel. Da Silva. Brackmann. Prazer, Batman. Você vai ter tudo o que desejar. Tudo o que sonhar. A nossa nova diretora executiva, Raquel Brackmann. Vem, vem. A jornalista celebridade é uma das candidatas ao prêmio Pulitzer do ano. Ela usou a gente, usou o meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretor. Vem comigo. A gente quer ela de volta. A Raquel. Amigo. Dois homens de joelhos pela mesma mulher. Dois não, é só ele. O cara mais underground que eu conheço é o diário. Você sabe essa daqui, ó? Manifestação de orgulho, pretensão de superioridade. Soberpa. Olha o cara intelectual. Que no inferno toca a cover das... E qual os ventos de trás? Os ventos da expansão imobiliária. Se incomoda? O mundo inteiro vai virar com... Boa noite, auditório. Quem quer ouvir? Preciso falar com você. Porque o diabo enlouqueceu. O mundo inteiro vai virar com... O Senhor. Os homens não são fiéis, filho. Por isso, criei os cachorros. Sete pecados cometerei. Sete pecados é minha lei.